Bom, Fernando, antes de começar essa homenagem para você, eu vou te falar uma coisinha de verdade, é de coração, e é o que eu acredito. Quem está tirando esse presente com muito amor e muito carinho é uma galerinha aqui. É a Raíssa, a Érica, a Bia, o Will, o Japa, o J.M., o Gui, o Gustavo, a Carol. E essa foi a forma que eles encontraram para mostrar para você o quanto você é importante e especial. E se você me permite, minha amiga, eu vou até dar um depoimento pessoal. Eu geralmente quando chego com um carro de loucura de amor, a reação que as pessoas têm é olhar para mim, para o carro, para a pessoa que está recebendo homenagem, e a maioria pensa assim, meu Deus, que mico, que vergonha, se eu recebo um negócio desse, eu mato. Deus me livre de receber um negócio desse, e por aí vai. Mas uma coisa é fato, as coisas mais importantes e especiais na vida da gente, elas não estão atreladas a dinheiro. Eu sempre falo, você quer saber o verdadeiro valor do abraço de um pai, de uma mãe, pergunte ao filho que não pode receber esse abraço. Hoje, a gente consegue dimensionar a falta que faz o abraço e o aperto de mão de um amigo. E o maior presente que você está recebendo dos seus amigos, não é a loucura de amor. O maior presente que você está recebendo dos seus amigos, minha amiga, chama-se tempo. O tempo que eles tiveram e se predisporam para contratar a gente, para escolher as músicas, para passar tudo que você vai ouvir aqui, cada detalhe, cada toque especial que essa galera teve para te dar esse presente. Eu vou te falar uma coisinha, Fernanda, e de verdade, de coração. Eu, quando faço loucura de amor, eu gosto muito de fazer uma loucura de amor da forma como eu gostaria de receber. Então, receba essa homenagem de verdade, minha amiga, de braços abertos, porque a gente está passando por um momento tão complicado na história do planeta, por causa dessa pandemia, por causa dessa quarentena, por causa desse Covid-19. E, querendo ou não, a gente está fazendo parte de uma história. A gente está escrevendo a história. Quando você tiver lá os seus 40, 50 anos, você vai falar, caramba, um aniversário que eu fiz teve uma pandemia. O pessoal vai falar, nossa, o que foi? O que é isso? É muito louco, não é, gente? E, às vezes, você pode ter certeza. Esse teu aniversário, minha amiga, é um aniversário que você nunca vai esquecer. Porque não importa você fazer uma festa com um monte de gente. O mais importante é você realmente fazer algo que realmente fique inesquecível e guardado no seu coração e na memória dos seus amigos. Tudo isso é pra você. Parabéns de verdade. Pode bater palmas que ela merece, pessoal. Vem ser meu sábio quando eu caminhei Pra chegar até aqui Parabéns de verdade, minha amiga. Pode bater palmas que ela merece. Vem cá, Fê, vem cá. Essa Fê é doidinha. Ai, que legal. Fê, eu queria que você ficasse tempo atrás do carro que eu consiga filmar você, Fê, tá bom? Eu acho que os seus pais devem ter muito orgulho da mulher que você se tornou. E pra receber esse tipo de homenagens pra receber esse tipo de homenagem de amigos tem que ser uma mulher muito bem educada. Parabéns de verdade. Receba essa mensagem com muito amor e com muito carinho porque ela é pra você. Existem pessoas que olhamos e logo entendemos que é algo diferente com elas. Isso acontece com você. Há no seu olhar algo que encanta e tranquiliza. Pra falar a verdade você mais parece um anjo. Você tem uma alegria que contagia um estado de espírito que inibe qualquer tristeza. Mas o que mais me encanta é a grandeza do seu coração. Parece que é do tamanho do mundo. Sabe de uma coisa? Talvez você seja mesmo um desses anjos que de vez em quando Deus permite a eles darem um passeio na terra. E com esse seu jeito de envolver as pessoas de se preocupar em ajudar a todos e nunca demonstrar nenhuma decepção com qualquer pessoa ao seu redor. Quanta capacidade de amar e compreender o próximo. Você está fazendo aniversário e o seu presente só pode ser toda a felicidade do mundo. Porque anjo só pode vir aqui para ser feliz. Parabéns e feliz aniversário. pode bater palmas que é a nossa homenagem a dona Eretra. A dedicação para te dar esse presente minha amiga ela foi tão intensa. Tudo que você está vendo e ouvindo tem a sua especial com seus amigos. você pode estar presente no seu dia de uma forma com a qual você nunca mais vai esquecer. E nem seus vizinhos, obviamente. Então resolvemos te mandar este carro como um meio de te alegrar já que você nos proporciona inúmeros sorrisos e lembranças todos os dias. Ou seja sugerindo uma sopinha no meio da rua falando em espanhol com sotaque engraçado fazendo coreografias doidas intimidando pessoas com o seu bate mas bate direito brincando de lutinha obrigando a gente a assistir as suas aulas improvisadas sobre geografia que eu lembro até hoje roubando o café do Zé e da cantina e até mesmo nos proporcionando grande felicidade com as suas vitórias. Nossa reflexenta favorita que nos provoca orgulho não só porque é uma ótima filha e amiga mas também por ser esse ser humano iluminado e exclusivo. Afinal fazer 20 anos hoje no dia 20 de 2020 é para poucos. Parabéns e que Deus te abençoe sempre e sempre que você continue mudando e evoluindo mas sempre sem perder essa sua essência que é linda. Antes já é o pop vet agora ospiana realizando seu sonho sabemos o quanto sonhou com isso e o quanto lutou para conquistar te admiramos e quero que saiba que pode sempre contar com a gente assim como você nunca nos abandonou também nunca vamos soltar a sua mão esse foi o nosso meio de nos fazer presente nesse seu dia assim como você é o nosso presentinho esse é o nosso para você do seu pai da sua mãe da Bia do Japa da Carol do JL do Mandis da Raíssa do Gui do Will e não incrível pode bater palmas que merece merece mesmo eu sempre falo que o melhor presente que a gente recebe das pessoas realmente chama-se tempo e eu tenho um recadinho um recadinho dessa galerinha para você uma mulher especial merece uma homenagem especial por isso essa foi a forma que a gente encontrou para te dar um presente que ficasse para sempre no seu coração e em nossas memórias e se muita gente acha que o presente que a gente está dando para você é o maior mico do mundo para todas elas a gente grita e fala bem alto mico mico é não ter ninguém para amar a gente te ama muito o aniversário é seu mas o presente é nosso ter você fazendo parte das nossas vidas da nossa história e continue sendo assim essa mulher essa menina com jeito de mulher ou essa mulher com jeito de menina mas principalmente essa amiga que fala na cara o que tem que falar doa a quem doer e é isso que a gente mais adora em você amamos você feliz aniversário pode bater palmas que merece merece mesmo a gente está fazendo um trabalho e eu particularmente se você me permite eu vou dar um depoimento pessoal eu acho que existem momentos na vida da gente onde o que menos importa é o dinheiro não é verdade? e esse momento minha amiga você pode ter certeza é um desses que vai ficar para sempre gravado no seu coração na sua memória porque amigos de rede social você encontra um monte amigos para compartilhar uma vida e uma história você conta nos dedos e feliz aquele homem ou aquela mulher que tem o privilégio de contar os seus amigos em mais de uma mão amigos de verdade parabéns mesmo pode bater palmas que ela merece você sabe que a gente está sofrendo uma pandemia uma quarentena a gente tem que ter muita responsabilidade social então eu tenho um presentinho para te entregar aqui mas pode ficar aí mesmo que eu vou te entregar mas é claro que a gente tem que fazer as ressalvas de segurança pode bater palmas que ela merece merece mesmo e galera eu não sei se vocês já ouviram mas se alguém já ouviu eu acho que essa canção você conhece né minha amiga você sabe que a gente não pode abraçar e beijar mas vamos cumprimentar do jeito que a gente deve então chega mais bora cumprimentar pessoal é pra você minha amiga muito bom muito bom muito bom Parabéns, Fernanda, por ser tão amada, mas principalmente merecedora dessa homenagem. Quero agradecer aos vizinhos que saíram na janela, pra dar tchauzinho. Eu sempre falo que o melhor lugar pra se morar é que os nossos vizinhos são legais. Obrigado, obrigado de verdade. Valeu, galera. Tchau, pessoal. Valeu, galera. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, Fernandinha. E é isso aí, galera. Mais uma loucura de amor. A galera, todo mundo aqui na janela, vendo a gente fazer o trabalho. Obrigado, vizinho. Obrigado pelo carinho, pela confiança e até o próximo vídeo. Valeu, galera. Fui. 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 Fui.